Hoje a Brasil Heart está realizando um grande sonho. Desde que nós idealizamos a tomozinha da Brasil Heart, estava como propósito fazer uma entrega real para a sociedade. E um dos escolhidos para fazer essa entrega, para trazer humanização para o setor de radiologia, foi o Hospital Infantil de Joinville. Hoje a gente está aqui fazendo essa doação para o hospital, para que as crianças, antes de fazerem um exame de tomografia, possam vir nessa sala, uma sala toda idealizada e estilizada para esse tipo de cliente, mas para que elas tenham um aspecto humano durante o exame. Isso aqui proporciona que a criança, antes de entrar em uma sala com equipamento grande, que tem um tempo limitado, tem todas as características, ela possa vir aqui e brincar e se adaptar ao setor. Isso faz com que ela tenha menos medo, menos fobia, mais confiança, e isso reduz significativamente, principalmente também, o uso de anestesia ou sedação. Então, a gente está aqui entregando. Estou aqui com o colega doutor Tiago, o pedagogista, e com a irmã Elisabeth, recebendo essa doação aqui da Brasil Heart. Bom, gostaria de agradecer a Brasil Heart. Acho que para o nosso serviço vai ser muito importante esse tipo de interatividade com as crianças. A gente já usou ela, hoje é a entrega oficial, mas a gente já usou ela, a gente faz muitas tomas em crianças pequenas, muitas vezes precisam de sedação. Porém, em dois casos, dois episódios nessa semana, a gente trouxe as crianças junto à tomozinha. Elas conheceram como se faz uma tomografia, brincaram na tomozinha, e puderam fazer o exame sem sedação, tranquilamente, e foi um exame bem satisfatório. Então, acredito, esses dois primeiros casos são os grandes exemplos que a gente vai levar durante todo o nosso trabalho. Vamos sempre usar a tomozinha como forma de um objeto lúdico para as crianças, para elas se adaptarem ao exame. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Eu também estou aqui e gostaria de realmente agradecer com todo o meu coração a Brasil Rádio por essa iniciativa. Nós que temos o trabalho de tentar sempre, em cada coisa que nós fazemos, humanizar a técnica. Porque se nós não humanizarmos a técnica, vai faltar o que é aquilo de prioridade, que é a qualidade do amor, a maneira de ser, a maneira de agir com essas crianças. Eu, como adulta, fiquei encantada com essa iniciativa e com esse aparelho cartomosinha. Imagina uma criança que chega com medo, e que vai poder primeiro fazer na boneca aquilo que vai ser feito nela. Existem coisas que não existem, não tem preço, não sabemos expressar com palavras. Porque a humanização, ela vem de uma palavra que se chama amor. Se chama doação, é sair de mim mesmo para poder ir para o outro. Se me preocupando, naquilo que eu posso fazer de melhor, para que o outro seja mais feliz e que possa realizar algo melhor do que ele faria. Então, agradeço a todos os teus companheiros, agradeço a todas as pessoas, toda a equipe da Brasil Rádio, por essa delicadeza em ver ou em prol de nossas crianças. As crianças não poderão vir a cada um agradecer vocês. não conhecem o teu rosto, mas eu conheço. E em nome delas, nesse momento eu digo gratidão, e que o Senhor te abençoe sempre. E abençoe sempre a tua empresa, que vocês possam ir para frente. Porque onde existe amor, existe a saída de mim mesmo para o outro, não tem como não ser uma empresa abençoada. Obrigado, muito obrigado.